Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, e o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão. É o nosso entrevistado do dia, afinal de contas, executivo e legislativo tem papel importantíssimo e fundamental nesse desenvolvimento da cidade. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia Ana Cristina, bom dia meu amigo Paulinho. Hoje realmente estamos aqui comemorando os 107 anos de Três Lagoas e é com muita satisfação, né? Que a gente, juntos no Poder Executivo, com o prefeito Ângelo Guerreiro, com o vice Paulinho, nós lá na Câmara, vereadores, estamos conseguindo ter essa harmonia e essa harmonia quem ganha Três Lagoas, Três Lagoas é a população três lagoense, com todo o desenvolvimento, com todo o investimento, o carinho que nós estamos fazendo pelo nosso município. Isso representa bem, né? O vice-prefeito, o presidente da Câmara, isso simboliza a harmonia que existe hoje entre o Executivo e o Legislativo, que é fundamental para uma administração, né? Sem dúvida, a gente observa que é uma engrenagem, essa engrenagem não pode parar. Quando você não tem essa harmonia entre os poderes, você vê as coisas ficando mais difíceis, os projetos de leis interessantes para o município não são aprovados e isso lentifica a máquina pública. E, na verdade, nós temos um prefeito, que é o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, um prefeito que faz realmente uma política de entrega, a população vem observando as obras que a gente vem fazendo junto com a gestão e isso é muito importante. E é assim que Três Lagoas não deve parar. Paulo, você quanto vice-prefeito, como que tem sido trabalhar ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro, que é o chefe do Executivo, como tem sido o trabalho do Executivo para esse processo de desenvolvimento da cidade? Bom dia, Ana. Bom dia, amigo Cassiano Maia, nosso presidente da Câmara. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Ana, é a 100 por hora. O prefeito Guerreiro, ele acelera, né, assim, nós de uma forma boa, ele motiva, ele quer cada vez mais dar essa entrega nesse tempo que existe de mandato. E os secretários também, até mandar um abraço para todos eles, todos os servidores, acatam isso daí. E é isso que faz, como disse o doutor Cassiano Maia, a celeridade, tanto dos projetos que são encaminhados para a Câmara, para o Legislativo, e também como são executados, né, a passos largos, como asfalto, drenagem, a reforma das escolas, fazer mais farmácias, isso daí que é a gestão Ângelo Guerreiro, que o doutor Cassiano acabou de falar. É uma celeridade com harmonia, como você também disse, Ana, porque isso daí que ganha a população. A máquina pública, ela já é lenta, ela já é burocrática. Então, tendo essa harmonia dos poderes, do Legislativo, Executivo, isso daí dá mais rapidez, né, isso daí quem ganha somos nós mesmos. E a gente tem visto, né, que Três Lagoas está num desenvolvimento muito grande em termos de infraestrutura. Ontem eu até conversava com algumas pessoas e essas pessoas até colocavam, olha, Ana, a gente até nem tem ido tanto na Prefeitura reivindicar, o pessoal do Sinted que sempre reivindicou para a educação e a Maria Diogo até colocava. É o tanto que realmente essa administração tem colaborado, tem contribuído. Tanto que Três Lagoas é uma das cidades que se paga o melhor piso salarial para os professores e a gente vê que não é só isso, mas é em todos os setores. Tem muita obra em andamento na cidade, né? Sem dúvida. A gente observa que desde o início da gestão do prefeito Anjo Guerreiro e do Paulinho, uma das primeiras preocupações foi esse investimento na educação. Lembro que lá eu era secretário de Finanças e junto com o prefeito na gestão a gente conseguiu retomar a lei de valorização do professor elevando o teto salarial, dobrando o teto salarial. Estamos em busca disso, já estamos fazendo exatamente o que a lei manda para que a gente consiga alcançar todos os níveis do teto do professor. E logo a seguir, não se parou, o prefeito Anjo Guerreiro na educação investiu em todos os prédios da educação, dando qualidade predial para todas as crianças e professores. Depois a gente viu agora investimentos com notebook para os professores, kit de professores. E isso aí foi cada vez mais valorizando, estimulando a educação. E uma gestão não se faz só com uma pasta, uma gestão se faz com várias pastas e a gente observou que foi investimento na educação, mas também os postos de saúde foram cuidados, foram reformados. As farmácias foram todas descentralizadas. Isso favoreceu muito o acesso à população. E não tem do que se falar desse processo, mega processo de macro-drenagem e pavimentação asfáltica que o nosso prefeito Anjo Guerreiro vem trazendo e entregando para a população. Que é um dos maiores anseios da população. Quem não tem o asfalto na frente da sua casa, ele quer o asfalto. E a gente sabe da importância da infraestrutura para um crescimento, para um desenvolvimento sustentável, correto, para a valorização, inclusive, dos imóveis. Tinha ruas aqui de Três Aguas, bairros antigos que há mais de 40 anos não tinha asfalto. E hoje vê o asfalto se tornando realidade. Com certeza, Ana. E quando a gente fala em asfalto e pavimentação, drenagem, a gente também fala de saúde. Então, esse daí é um dos maiores pilares que a gente pensa quando se fala em pavimentação. O doutor Cassino é médico, eu também sou médico. A gente vê que quando passa a drenagem, as pessoas ficam felizes, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Só que outro também pilar que pouco se fala, mas que acontece, é a fomentação da economia. Mais investimentos vêm para Três Laguas, mais indústrias, empresas, pessoas que querem investir em Três Laguas. O mercado também aqui da construção, ele aquece. Então, é um conjunto como um todo, é um fomento da economia que, sabe, Três Laguas, ela sai de um patamar e acaba entrando em outro. Nós temos assim que, né, doutor Cassiano e eu, estávamos conversando há pouco tempo aqui, falando que nós temos assim um... Nós temos que aumentar esse ritmo para que a população possa ser beneficiada e também trazer mais investimento para a cidade. Na verdade, né, doutor Cassiano, a gente sabe que nenhuma administração dá certo se não tiver o apoio do Legislativo, né, porque precisa da aprovação dos projetos. Se o Legislativo não aprovar muitos projetos, muitas coisas não acontecem, como financiamento para as obras de macro drenagem, por exemplo. Então, por isso que é importante, é isso que a gente está falando desde o início, né, essa parceria entre Legislativo e Executivo e está aí o resultado disso tudo, né? Sem dúvida. A gente fica muito satisfeito na nossa reunião de segunda-feira, reunião da base dos vereadores, onde nós vereadores ali que estamos juntos com a gestão, que a gente também fiscaliza, que a gente também cuida, mas que a gente também quer entregar a demanda que nos chega através da população para o prefeito Ângelo Guerreiro, a gente vê que realmente a gente é atendido, a gente vê que realmente as demandas são resolvidas, são vistas com outro olhar e isso é o que se faz da melhor gestão. Você precisa ter todo esse planejamento, mas você precisa realmente atingir as principais demandas da população, que vão mudando de acordo com as necessidades. Cada bairro tem sua estrutura, é para isso que a gente consegue também um investimento muito importante que estamos fazendo, é a reorganização das presidências e direções de bairros, para que a gente possa realmente, através da UTAM, que é a União Três Lagoenses das Associações, para que a gente consiga realmente ouvir a necessidade de cada bairro, porque cada um tem as suas peculiaridades e com isso fazer uma melhor gestão. Bom, vocês são de famílias tradicionais aqui de Três Lagos, os dois são três lagoenses, né? Eu até gostaria de ouvir de cada um, um pouquinho da família de cada, da importância da família, da Maia para Três Lagos e da família Salomão. Vou começar primeiro, que talvez a minha família seja um pouco mais nova que a família Salomão, né? Mas realmente a minha família veio de inocência para cá, né? E meu pai, em 1971, se formou médico e começou a trabalhar como médico aqui em Três Lagos. E aqui ele formou família e de lá para cá a gente veio, eu estudei aqui, sempre estudei em Três Lagos, sou nascido em Três Lagos. E realmente, quando a gente foi fazer a faculdade, fiz em Curitiba e a partir de 98, quando me formei, que a gente começou a trabalhar aqui na nossa cidade. E no trabalho, sempre trabalhei como ginecologista, médico aqui na nossa cidade, atendi muito na clínica da mulher. E na clínica da mulher, atendia todas as gestantes, as gestantes de risco, era responsável pelo pré-natal de alto risco. Foi um momento muito gratificante na minha vida. Hoje, colho essas sementes plantadas, hoje eu colho muitos frutos que são muito gratificantes. Toda hora que estou andando na cidade, chega uma mãe com um filhinho e olha aqui, doutor. Então, isso é muito importante para mim, isso me fortifica bastante. E a partir de 2017, quando o prefeito Ângelo Guerreiro, junto ao Paulinho, assumiram a prefeitura, eu estava junto e consegui contribuir através das secretarias, que muitos já sabem, que pude passar através da gestão, e contribuir principalmente, acho que o meu maior legado, o meu maior desafio de vida, foi nessa pandemia, onde junto com a gestão Ângelo Guerreiro, a gente conseguiu presidir o Comitê Anticoronavírus e conseguiu aí proteger muito a nossa cidade. Graças a Deus, nossa cidade foi uma das cidades que mais conseguiu realmente lidar com a pandemia, com todo esse processo da pandemia, lidando tanto na prevenção e saúde, mas também cuidando do social, do aspecto financeiro do nosso município. E agora, como vereador, tento aí ajudar a gestão Ângelo Guerreiro e Paulinho, uma gestão que é muito comprometida e que tenho certeza que a população está satisfeita, porque realmente tem a entrega das principais demandas do nosso município. Então, vivo um momento muito feliz, junto com todos, quero comemorar esses 107 anos de Três Lagos, parabenizar a nossa cidade e mandar um beijo aí a todo mundo. E o Paulo Salomão também vem de uma família tradicional de Três Lagos, a família Salomão, né, Paulo? Ana, a minha família chegou em Três Lagos em 1917, né, com o meu avô também, Jamil Jorge Salomão, fazendo parte, né, dessa imigração do Líbano pra cá. Hoje nós estamos aqui, meu tio Jeff Salomão, que inclusive foi aniversário dele ontem, mandar um abraço pra ele, um beijo. Minha mãe Helena, meu pai Dr. Carlos, né, nós fazemos parte aqui de Três Lagos com muita satisfação. Então, nós criamos raiz aqui, como o Dr. Cassiano disse, eu também estudei aqui, eu sou filho da terra, e a gente procura cada vez mais contribuir com a cidade, né? Nós não somos daqueles de ficar reclamando, nós somos daqueles de dar a mão de ajudar. E é isso que a gente faz na política, a gente procura ajudar, colaborar, porque Três Lagos é uma cidade, ela é referência no Estado. Então, nós temos que fazer jus a isso. E por falar em família, o pai do Cassiano, agora, né, falando do amigo, o pai, Dr. Adir, e a professora Jusimar, são meus padrinhos de batismo. Então, aqui tá tudo ligado, aqui nós somos amigos de infância, nós confiamos um no outro no trabalho, nós temos, assim, um caminho na política que entramos juntos, e a gente procura fazer jus a isso, né? A gente procura dar essa contribuição pra cidade, nós temos família, né? Nós temos, assim, nós somos enraizados em Três Lagos, e a gente tem que passar isso agora, contribuir dessa forma, de uma forma boa, honesta, trabalhadora, pra que as nossas próximas gerações também tenham orgulho do nosso trabalho. É bacana a gente mostrar um pouquinho, né, sobre a história da formação da cidade, as primeiras famílias que chegaram aqui, a gente sabe da importância da família Salomão pro desenvolvimento da cidade, família de pecuaristas, que ajudam, inclusive, na geração de empregos, contribuíram muito pro desenvolvimento, agora também, na parte de empreendimentos, de shopping, a família do Dr. Cassiano, a família Maia também, que sempre foi aí da área da saúde, também da área da política, porque o pai do Dr. Cassiano também foi vereador em Três Lagos, então são famílias que ajudaram nesse processo de desenvolvimento, seja na área de medicina, da pecuária, e agora na área política também, né? Sem dúvida, acredito que meu pai foi vereador, ele muito satisfeito com esse cargo que ele ocupou, ele sempre gostou um pouco de política, né? Hoje está aposentado, está curtindo um pouco mais a sua melhoridade, né? E realmente é isso que importa. O que importa é você ter esse legado, conseguir olhar no retrovisor, conseguir enxergar situações que você pode contribuir com o município. Ele se sente assim, tenho certeza que o tio Carlos, tia Eleninha, como a gente chama, também se sentem assim. Hoje, depois de mais de... Prática, meu pai tem 50 anos de formado, né? E isso aí é muito gratificante. E agora é hora dos nós, né, Paulinho? Temos que arregaçar as mangas, ajudar o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, ajudar a nossa cidade aí com o passar dos anos, a cada vez se tornar uma representatividade mais importante, mais imponente, pujante. Tenho certeza que Três Lagos está a passos largos, estar na contramão da recessão e tenho certeza que nós vamos fazer um município cada vez mais diferente, com qualidade de vida, com desenvolvimento. Isso é o que importa. E a gente sabe, né, vocês que são políticos, da importância da representatividade política para todo esse desenvolvimento. Porque se não tem o apoio político, dificilmente se consegue recursos, verbas federais, verbas estaduais. A gente tem visto que o prefeito tem tido isso, tem conseguido o apoio, né, de muitos deputados parlamentares para dinheiro, né, verbas para a execução dessas obras. E a gente vê que Três Lagos, apesar de toda essa importância econômica, e já já a gente vai falar um pouquinho mais, destacar, Três Lagos é a oitava cidade mais rica do Centro-Oeste, segundo o IBGE, a gente não tem mais representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, a gente tem a senadora Simone Tevich, que agora, né, pré-candidata à presidência da República, conseguindo um feito importante, inclusive para Três Lagos, embora A ou B não goste, mas a gente há de se destacar, porque não é qualquer pessoa que chega a ser candidata à presidência da República, né, então é um feito importante para Três Lagos, por ser uma Três Lagoense. E aí mostra a importância da cidade ter mais representantes. A gente sabe do projeto político do senhor, o Paulo também tem seu projeto político, que é tentar, inclusive, uma vaga na Câmara Federal, né, doutor? Sem dúvida, a credibilidade política é muito importante. Nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, conseguiu resgatar todo esse processo. Hoje a gente vai em diversas inaugurações, em diversos lançamentos de obras, e a gente fica exposto à população, na hora de pico, e a gente vê só manifestações positivas. Então a gente observa que existe esse crédito com a população. Em automático, a gente consegue adquirir esse crédito político nas outras esferas, Câmara Federal, Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado. E realmente, quando você tem esse crédito político, mas você consegue ter representantes no Senado Federal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, você realmente consegue ter aí um afinamento, uma melhor progressão dos recursos para o nosso município. Nós estamos trabalhando, estamos tentando, a gente tenta pensar em todas as situações possíveis para que a gente realmente consiga ter os representantes. Como você colocou, estou colocando o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal. Eu tenho certeza que um representante na bancada federal, na Câmara Federal, vai conseguir ajudar em muito a nossa gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, conseguindo realmente, nesses próximos dois anos que ele ainda tem, dois anos e pouquinho de gestão, realmente alavancar recursos e fazer com que Três Lagos tenha uma aceleração muito maior em toda essa entrega de obras. O que vocês esperam de Três Lagos para os próximos anos? Paulo, como que você vislumba Três Lagos nos próximos anos? Eu vislumbro uma Três Lagos mais desenvolvida, mais eficiente, com uma quantidade de obras assim a serem entregues ainda a vir. E uma cidade, Ana, com um hospital regional agora recém, que vai ser recém-entregue, uma feira nova, obras de drenagem, asfalto, os prédios públicos todos sendo reconstruídos, digamos assim, melhor. Uma cidade que possa ter, a população, o cidadão, ele possa ter agora o retorno do poder público que ele merece. E só dando um gancho também, Ana, sobre essa questão de representatividade, que foi uma bandeira que eu levantei há quatro anos atrás, inclusive aqui com você, eu acho que Três Lagos já passou da hora de nós termos representantes, Ana. Isso daí é inadmissível, é inadmissível, não dá, é sem sentido nós não termos representantes. Quando a gente fala sobre o crédito político de vir recursos para Três Lagos, é um crédito também, é um crédito de trabalho. O deputado, o governo, ninguém, o governo federal, ele só manda o recurso se tiver uma saúde financeira em dia, se tiver os projetos e, claro, o crédito político. Todo ano, todo ano, um deputado federal, dando um exemplo, tem cerca de 14 milhões emendas, todo ano, nós temos oito deputados federais. todo esse dinheiro vem para Três Lagos por ano? É uma pergunta. Então, hoje estou aqui também para dar o apoio para o Cassiano, porque nós precisamos de um representante lá na Câmara Federal, de um deputado estadual ou T2 e termos representatividade. É inadmissível. Tivemos a questão das vacinas, tinha algum deputado lá, tinha algum deputado federal lá falando por nós? É uma pergunta. Nós precisamos ter gente que olhe por Três Lagos, porque Três Lagos não é só uma cidade de Três Lagos, nós ajudamos as outras também aqui no entorno, nós somos referência da Costa Leste. Então, a gente tem que ter um peso maior, um peso político maior, abertura de portas dos ministérios, abertura de portas, seja com senadores, presidentes, ministros, com todos, porque nós somos uma cidade que ajuda as outras, né? Nós também temos que ser cada vez mais ajudados. Tem recurso? Tem, mas a gente precisa ter agora essa ajuda, essa ajuda, essa representatividade que só Três Lagos ganha. Tem um, eu poderia ficar aqui te dando um exemplo de ajuda com esse crédito político, tendo deputados federais, estaduais, mas Ana, eu acho que agora a reflexão é essa, nós temos, já basta, já basta, agora nós temos que ter os nossos representantes, doutor Cassiano, aqui um excelente nome, uma excelente opção, que nós temos para a gente poder, né, quebrar agora esse estigma, né, que o último, se não me engano, foi o deputado Rosário Congro. Então, mais de 30 anos, mais de 35, então agora com o doutor Cassiano a gente tem agora poder de mudar isso. Bom, eu quero agradecer a vocês, a gente sabe que vocês têm compromisso, daqui a pouquinho, né, às 7h30 acontece o assinamento da bandeira, às 8h tem início tradicional desfile cívico-militar e eu quero deixar os microfones aqui do grupo RCN de comunicação, do RCN Notícias aberto para que vocês possam deixar o recadinho final de vocês aí nesse dia tão especial, né, afinal de contas não é todo dia que se completa 107 anos, né? Realmente, Ana, estamos aí nessa semana de aniversário da nossa cidade de Três Lagoas, ontem foi lindo toda a festa das bandas desfilando ali na nossa esplanada antiga NOB, hoje nós vamos ter o nosso desfile cívico agora a partir das 8h, numa área nova, numa área bonita que foi construída pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro com arquibancadas, com todo um local apropriado, tenho certeza que a população vai poder apreciar e muito isso e todos vão estar lá com a mesma vontade, o mesmo estímulo de fazer Três Lagoas uma cidade mais desenvolvida, uma cidade sustentável, uma cidade que a gente consiga elevar a qualidade de vida de cada um e que todos tenham orgulho, que todos tenham a vontade de ser Três Lagoenses. É essa bandeira que temos que levantar, eu só desejo muitas felicidades para a nossa terra querida, para a nossa cidade de Três Lagoas e um grande abraço a cada um morador de Três Lagoas. Obrigada, doutor Cassiano. Paulo? Eu também, eu também, Ana, quero aqui parabenizar Três Lagoas, todo o Três Lagoense, o cidadão que escolheu morar em Três Lagoas, que às vezes não nasceu aqui, mas por uma ocasião ou outra veio para cá, parabenizar essa cidade que nós adoramos, nós amamos, a gente zela por ela, mandar também o abraço do prefeito Alonjo Guerreiro, ressaltar o convite do prefeito meu, do Cassiano, de todos os servidores, todos os agentes políticos que compareçam hoje no desfile. Estamos há dois anos sem o desfile, Ana, então foi feito com todo carinho, com toda vontade para retribuir para Três Lagoas esse desfile que já é uma tradição, como disse o doutor Cassiano, ontem foi lindo, foi muito legal, mais de 10 cidades aqui se apresentaram e hoje o desfile está sensacional, lembrando também que hoje à noite tem o show do Jacaré do Brejo e amanhã, dia 16, lá no Novo Oeste, temos também a apresentação dele à noite. Sabe, isso daí, Ana, na verdade, é gerar o quê também? É gerar alegria, gerar satisfação para a população que merece. Estamos há dois anos sem esses eventos, agora a gente pede, vá participar, vá prestigiar porque foi feito com todo carinho, as pessoas, as crianças, os adultos, todas as idades vão desfilar, uma coisa maravilhosa e esperamos você lá.